Galera, esse vídeo aqui é um corte do episódio do nosso podcast que a gente gravou sobre a especialidade de patologia clínica. Se vocês quiserem ver o episódio completo, eu vou deixar o link ali na descrição do vídeo. Aproveitando para falar também, esse episódio aqui foi patrocinado pelo curso de pós-graduação EAD em Clínica Médica da Vete Educa. É uma pós-nova que já está bombando com turma fechada. Inclusive, a própria professora Ana Laura que participou desse podcast vai dar aula na pós-graduação. Se você quiser ver a ementa ou até mesmo já fazer a matrícula, o link vai estar ali na descrição e bom vídeo para vocês. Amanda, ela fez uma pergunta meio técnica. Se vocês quiserem responder depois para ela pessoalmente, eu peço para ela mandar mensagem para vocês. Eu não sei. Como vocês avaliam a urina de coelho, já que varia tanto a densidade e coloração? Tem algo específico deles? Ah, Michelle, é com você. Tem experiência com o coelho? A urina do coelho, você tem que escolher o momento certo para coleta. Tem momentos com mais diluição e menos diluição. Mas a principal análise que você vai fazer para assistir, para a presença bacteriana, fúngica de leveduras, a presença de cristais é normal, é esperada e essa quantidade vai ser sempre grande. Então, você só vai conseguir saber se está aumentado ou diminuído se você está fazendo exames sequencialmente do mesmo paciente. Então, assim, não é para todos os coelhos que vai ter cinco cruzes de cristais e etc. É mais para avaliação de cistite bacteriana e fúngica. Ok. E, por último, já estamos tomando tempo demais aqui dos nossos convidados. A Jéssica perguntou, porque ela chegou atrasada, mas ela perguntou como que está o mercado de trabalho na área de patologia clínica. Vocês acham que está saturado, que tem oportunidade ainda para quem se formar e quiser trabalhar? Contra o final, sempre vai ter vaga. Falta bom patologista clínico. É a minha visão. Isso, é. Tem uns dados... A gente não tem dado brasileiro, né? Mas, pelo menos, a Associação Americana de Patologia, eles trazem dados de que a gente tem perdido... E isso eles falam de patologistas em geral, né? Clínicos ou patologistas anatômicos. Eles têm perdido, tanto humanos quanto veterinários, 40% da força de trabalho nos últimos 10 anos. Então, a previsão é que daqui 10 anos eles só tenham... Eles têm uma defasagem de 60%. E eu sinto que a gente está mais ou menos no mesmo caminho. Tanto é que hoje a gente tem muitas alternativas de máquina para substituir algumas funções técnicas e dar mais tempo para o patologista. Porque o patologista, ele é exigido o tempo todo. Então, a gente fala, não tem patologista para pôr, então a gente vai ter que fazer máquina para substituir alguma função dele que fique fazendo esfregaço, pôr uma lâmina, pipetando o bioquímico e assim por diante. Para daí, esse patologista conseguir ter mais tempo livre. Hoje, na patologia, a gente já fala em telepatologia, né? Foto de lâmina, lâmina escaneada e assim por diante. Isso é uma tentativa de conseguir concentrar nos profissionais especialistas em áreas dentro da patologia e também conseguir diminuir o peso de trabalho deles. Então, só vai fazer isso, vai lá, leia tudo isso e beleza. Então, a minha visão é, está faltando e vai faltar ainda mais. Espaço tem, sempre tem. É, máquina vem, quanto mais máquina vem, mais serviço a gente tem. Eu achei que fosse o contrário, que o pessoal estivesse trocando as máquinas e tem aquela toda, aquela, não briga, mas aquela discussão, ah, máquina não faz hemograma. Eu achei que... Porque máquina não faz hemograma, máquina conta células só, né? E isso na resolução agora nova do Conselho Federal, eles deixam bem claro que você vai ter um equipamento dentro da sua clínica, é para contagem total de células, não é para fazer hemograma. O hemograma tem a microscopia obrigatoriamente que faz parte do hemograma. Mas as máquinas, quando eu vejo clientes meus que colocaram máquina, e aí eles começam a perceber que a máquina não resolve tudo, não responde tudo. E isso gera mais exames, exames mais especializados, e aí a gente tem que estudar mais para suprir o que a máquina não supre, que é paciente ígido, bem de saúde, sem nenhuma alteração. Aí quando dá aquele resultado absurdo ou não é compatível com a clínica, vem para nós.